A CIDADE NO BRASIL Assim que elas pegarem um floquinho no colo, você vai falar assim Tem um veterinário lá do outro lado da lua Mas não tem nenhum veterinário lá Vai ter Eu vou colocar uma placa escrita Veterinário, pronto Tá bom então, mestre construtor Faz o seu trabalho aí Espera, deixa eu terminar o plano Então, vai ser assim Elas vão vir colendo com o floquinho desmaiado no colo E eu vou estar na frente da pauta disfarçado de segurança Vou falar bem assim, ó Ou o bichinho de pelúcia Ou o cachorro Os dois não podem E pronto E aí, o que você acha? Se você falar cachorro Eu acho que elas vão perceber Sei lá, fala cão Por quê? Porque tenta pensar um pouquinho Verdade Ou cão ou coelhinho Melhor, né? Tá, mas... Como a gente vai fazer pro floquinho desmaiar? Te peguei, né? Só que não